Estão abertas as inscrições para 100 vagas no Projeto Educador Esportivo Voluntário. Quem é que pode se inscrever, hein, Carol? Vai que eu tô te vendo! Bom dia, bom dia! Hoje você chegou tarde, hein, minha irmã? Pois é, Nicole, achei que vocês tivessem esquecido de mim, viu? Bom dia pra você e pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral amanhã. Pois é, uma excelente oportunidade pra quem? Pros estudantes da área de Educação Física e também pros profissionais que já estão formados. Isso porque a Secretaria de Esportes abriu aí as inscrições, as vagas, pra esse projeto voluntário, que é o Projeto Educador Esportivo Voluntário. E são 100 vagas, então, pra atender essa comunidade, pra atender esses profissionais que eles vão poder auxiliar com seus trabalhos, com seus serviços, em várias regiões administrativas do DF. Como que funciona? Quem tem interesse, precisa ter acima de 18 anos de idade, está cursando o curso de Educação Física ou ser formado na área. Basta entrar no site que vai aparecer na sua tela, que é o educadorvoluntario.df.gov.br, colocar os seus dados, anexar um documento oficial com foto comprovando que você tem acima de 18 anos e também um documento ali mostrando que você estuda, né? Que você faz o curso superior na área de Educação Física ou que você se formou na área. E eles vão selecionar, são 100 vagas, é totalmente gratuito, que é um trabalho voluntário, na verdade, pra receber esses profissionais inseri-los ali nos projetos da Secretaria de Esporte. Então, eles vão atuar com esportes, com ações, com atividades voltadas pra essa área em várias regiões administrativas. Não tem uma área pública ali, uma área exata onde esse profissional vai trabalhar, mas ele vai auxiliar a Secretaria nas atividades voltadas às comunidades das regiões administrativas do DF. E aí, os voluntários inscritos, eles vão trabalhar nessas áreas e o trabalho tem uma carga horária de 4 horas por dia, sendo 20 horas semanais, e eles vão receber uma bolsa auxílio pra auxiliar ali por estar prestando esses serviços. Então, a Secretaria, né, o governo vai dar um valor ali de 37 reais pra alimentação e transporte e também uma bolsa auxílio no valor de 740 reais pra auxiliar esses profissionais. Então, é meio que um estágio pra quem tem vontade aí de trabalhar na área. A gente lembra aqui que é um trabalho voluntário, não é um cargo comissionado ou terceirizado pro governo, não é isso. É um trabalho voluntário pra quem quer aprender, pra quem quer atuar na área, às vezes precisa de uma oportunidade pra se inserir no mercado de trabalho. Então, eles abriram esse projeto aí pros profissionais dessa área de educação física que tem um interesse em atuar na área em várias regiões administrativas. Então, quando tiver aquela ação da Secretaria de Esporte, quando tiver uma atividade, eles vão convocar esses profissionais voluntários pra atuar nesses serviços, pra auxiliar ali nessas campanhas. Então, o site é esse que aparece aí na sua tela. Eu vou repetir mais uma vez. Se você conhece alguém que estuda, que cursa educação física no ensino superior ou que acabou de se formar e quer atuar ali com a Secretaria de Esporte, essa é uma baita oportunidade. O site é esse que tá aí na sua tela, oeducadorvoluntario.esporte.df.gov.br. A gente lembra que é um trabalho voluntário, mas eles vão dar uma bolsa auxílio, fora os benefícios ali de alimentação e transporte, pra auxiliar. Esses profissionais são sem vagas. Acabaram essas vagas, não tem mais como se inscrever. Então, se você tem interesse, tá aí a chance, viu Nicole?